Olá a vocês que nos assistem. E hoje a Boca News TV está no Ritmo de Jazz. E a pauta é a quarta edição do Santos Jazz Festival, que começa já nesse próximo dia 18. E para isso recebemos a diretora executiva do Santos Jazz e colaboradora do Boca News, Denise Copas. Denise, eu queria que você falasse um pouco das atrações do Santos Jazz e um pouco sobre a programação de 2013. Certo. São cerca de 18 atrações, 10 palcos, é um evento grande, né? Estamos aí felizes por termos conseguido fazer todas as edições. Já estamos no quarto ano e isso para nós é um motivo de muito orgulho, né? E é bom a gente deixar sempre claro em um agradecimento e ressaltar sempre que esse festival só é possível graças à Lei Rouanet do Ministério da Cultura e das empresas que nos patrocinam via Lei Rouanet, né? Que nós temos a CODESP, né? O Porto de Santos, como patrocinador master. Temos a Sabesp e temos a Transbrasa aqui da região. Contamos também com a parceria, com a co-realização da Prefeitura de Santos, que nos apoia muito através das Secretarias de Comunicação, de Turismo e de Cultura, né? Então, só para a gente fazer um registro, além de vários apoios que a gente conta aqui na cidade para poder realizar esse grande evento, né? Nas oficinas Pagu, eu gostaria de agradecer também, é um grande parceiro nosso. Vão acontecer todas... Algumas oficinas vão acontecer nas oficinas Pagu, outras em pontos variados aí da cidade. A programação toda está no site. Então, esse ano, nós temos como as atrações, vamos dizer, principais, Rosa Passos, com a orquestra nossa de Santos. O Raul de Souza, o trombonista famosíssimo no mundo inteiro. E o João Donato fazendo a abertura. E temos projetos diferentes esse ano, que é o projeto principal, seria o Jazz na Kombi, que é um projeto de São Paulo, que vai muito nas periferias, que através do carro mesmo, a Kombi, eles percorrem vários locais. E nós estamos trazendo eles para Santos e vão tocar em locais inusitados, né? Como ali o terminal de ônibus do Valongo e na zona noroeste, na Praça da Capela. Então, esse é um projeto que a gente está gostando muito de fazer, já que o Jazz, ele nasceu dos guetos, né? Então, é muito bacana você conseguir levar uma música de qualidade para locais que raramente conseguem ter acesso a esse tipo de estilo musical. Temos também a palestra do Zusa Homem de Melo, que é aquele jornalista, aquele escritor super entendido em música, né? Que vai vir também no Sesc para poder falar sobre a influência do Jazz da MPB. Vários artistas locais, são cerca de 18 apresentações, 10 palcos. Temos também os workshops, que sempre é um legado que nós deixamos para a cidade, que são workshops feitos para músicos, para estudantes de música e interessados no assunto, né? Tudo isso gratuito, com exceção do show de abertura e de encerramento, né? Mas a preços, vamos dizer, ingresso solidário, a 10 e 20 reais, que inclusive, e no Sesc também, de 10 a 20 reais. Falando em abertura e encerramento, gostaria que você tivesse um convite também e falasse também um pouco da escolha do João Donato como patrono e da abertura que ele fará no Coliseu e também do show de encerramento da Resposta. Então, como a gente sempre tem um patrono, né? No primeiro ano foi o Hermeto Pascoal, no segundo ano foi o Guilberto Desmonte, na terceira edição foi o César Camargo Mariano e esse ano o João Donato. A gente gosta de colocar como patrono, o patrono para nós é um reconhecimento aos músicos que servem hoje de inspiração para as novas gerações, né? E João Donato é um deles, ele é um cara super moderno, super reconhecido, ele mistura ritmos e ele tem uma influência do jazz muito forte, né? Morou nos Estados Unidos, então a gente gosta de reconhecer esses artistas mais, vamos dizer assim, que servem mesmo de inspiração para outros. Então o João Donato faz parte da nossa listinha aí de músicos que a gente gosta de homenagear. Então ele fará, eu convido a todos para ir a um show de abertura que será no dia 18 de junho, uma quinta-feira, no Teatro Coliseu, a partir de 8h30 da noite e esse ano nós estamos inovando também na abertura. Nós vamos ter um show de uma banda local abrindo o show principal do João Donato, que isso é uma forma também da gente valorizar os músicos da nossa região. Vai ser o show de abertura da Kizumba Latina com as participações a Didi Gomes e do Conrado e o Pouso, né? Nós temos várias atrações de músicos da região aqui no festival também. Outra atração que a gente tem é na Casa da Frontaria Azulejada, que a gente vai usar sábado assim das 2h da tarde até as 10h, bem bacana, uma mistura de artes, o Bazar Cafofo com várias bandas. E o show de encerramento vai ser no Teatro do Sesc com a Rosa Passos, que é divina, também é outra cantora, violonista, que faz aquele ritmo do jazz, da bossa nova, super mega reconhecida também aqui no Brasil e fora do Brasil, que fará um show com a Orquestra Sinfônica de Santos, né? Que eu acho muito importante essa integração, esse intercâmbio entre a nossa música, os nossos músicos locais com músicos de fora, né? Então esse é sempre o objetivo do festival também, essa integração toda. Convidamos a todos de 18 a 21 de junho. A programação está tanto na página do Facebook, que é Santos Jazz Festival, como no nosso site, santosjazzfestival.com.br. E as inscrições para as oficinas também são realizadas através do site, também é tudo gratuito. E convidamos a todos aí para essa ampla programação, essa grande festa musical aí na cidade de Santos. Então agradecemos a presença da Denise Covas aqui na Boca News TV. E lembrando que os ingressos já estão à venda e o Santos Jazz Festival acontece de 18 a 21 de junho. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto